O amor é o meu, o amor é o seu, o amor é o seu Ele está aqui pra te levantar, segundo o dia que já está aqui O amor é o seu, o amor é o seu, o amor é o seu Ele o amor cair pelo pé, será O meu marco não consegue estabelecer, a marca de Jesus, que sentia em hoje E você fez ou deixou de fazer oco, querido E eu vou conhecer, foi, mas vamos quitar o dedo O amor é o seu, o amor é o seu, o amor é o seu Amém. Quem está aqui? Pra te derrubar Se o mundo te quiser Se o mundo te quiser Você é você E a prática imãe do Senhor Teus olhos e o mundo ainda provocou Já com bastante Deus recorrecer O seu caminho Você é precioso Mais caro que o orgulho me confia Se você desistiu, não vai resistir Ele está aqui Pra te derrubar Se o mundo te quiser Se o mundo te quiser Você é você E a prática imãe do Senhor Teus olhos e o mundo ainda não provocou Já com bastante Deus Se o mundo te quiser Você é o Senhor E a prática imãe do Senhor Teus olhos e o mundo ainda provocou Se o mundo te quiser 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 Não, pastor, eu sei que ele está aqui no Rio, deixa eu levar comigo Por favor, pastor Pastor Deixa, deixa a Rússia vir com o Noemi Aterrata maior Vem, meu irmão, hein? Não Tá tudo bom lá, meu irmão Não, tá, meu Parabéns, pastor, você é uma alegria